Música Fernanda Serrano foi a convidada de Maria Sequeira Gomes na emissão deste sábado, 12 de março, de Conta-me, na TVI. A atriz de 48 anos falou abertamente sobre a separação de Pedro Miguel Ramos e do atual relacionamento com Ricardo Pereira. Quando questionada pela anfitriã do programa sobre o fim da relação com Pedro Miguel Ramos, a atriz revela que sempre lidou mal com o fracasso e recorda as palavras de Diogo Infante, colega de profissão, não é um fracasso. Tens quatro filhos que são os teus quatro pilares. Como é que podes pensar que foi um fracasso? Se isso não tivesse acontecido, eles não estavam aqui. No entanto, Fernanda Serrano garante que vê o amor como um projeto que só deveria ter início, tal como a maternidade. A atriz garante que sempre sonhou ter um amor como o dos pais que fazem este ano, 50 anos de casados. Eu gostaria muito de ter tido isso para mim. Eu achei que tinha encontrado isso, mas o desencantamento vem a partir do momento em que tu descobres que não é nada daquilo em que tu acreditaste. A atriz não hesita em dizer que é preciso ganhar muita consciência do fim, mas que está convicta de que fez tudo bem. A atriz da TVI, que integra atualmente o elenco da novela, Quero é Viver, assume que nunca pensou ser feliz com outra pessoa depois de 15 anos de vida em comum e que a imprevisibilidade do amor é uma constante. Nada me apeteceu mais na altura do que ter estado sozinha com os meus filhos, afirma a artista. Fernanda Serrano voltou a encontrar o amor ao lado de Ricardo Pereira, personal trainer, e confirma que é diferente amar depois dos 40 anos já que se tornou mais egoísta. A atriz revela ainda que quando se voltou a apaixonar, teve de acreditar na imprevisibilidade do amor e diz que é importante perceber que se te permites, se estás disposta, se tens energia e força e novamente capacidade para amar ou ainda não. Por último, assegura, a vida é curta e nós temos de aproveitar tudo. Não podemos perder essa capacidade bonita que temos de escolher. A soberania de decidirmos sobre a nossa vida é nossa e de mais ninguém. Não podemos perder essa capacidade bonita que temos de escolher. Não podemos perder essa capacidade bonita que temos de escolher. Não podemos perder essa capacidade bonita que temos de escolher. Não podemos perder essa capacidade bonita que temos de escolher. Não podemos perder essa capacidade bonita que temos de escolher.